Sem trégua, Radbala discute mais uma vez com Mussunzinho e Karol. Enquanto Karol e Mussunzinho tomavam café da manhã com Lu e Haddad, Radbala iniciou uma série de gritos e provocações contra o casal, referindo-se a eles como Covarde e Falciane. Adbala também deixou uma mensagem para Raddad tomar cuidado com Karol e Mussunzinho, pessoal. Está faltando pouco para a final do Power Couple, e os participantes estão querendo entregar entretenimento mesmo. Essa rivalidade de Mussunzinho e Adbala ainda vai dar o que falar. E claro, para você não perder os melhores momentos, inscreva-se no canal e aproveita e comenta aqui sobre essa treta de Elisa e Adbala e Karol e Mussunzinho. Agradeço a companhia de vocês e um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho